Os pequenos serão os grandes, nunca desista do seu sonho, acredita melhor. Eu acho ele muito hilário, tá ligado, né mano, ele tem uma personalidade ruim, que ele, aí, agora vamos voltar com a agulha aí, tá ligado, vambora, certo aí macho, Deus é o sol, Deus não quer ser o sol, ele chega tudo, mano, bichazico demais aqui, e aí rapaziada, beleza, uma boa tarde a todos aí, certo, é, bom satisfação pra nós aí esse projeto, certo, é, vem todos esses moleque aqui, ó, é, isso aí pra nós não tem nem como explicar o sentimento disso daqui, porque a gente gosta de fazer isso aqui, é, levar oportunidade onde, onde não tem oportunidade, entendeu, e nós vamos sempre tá fazendo isso aqui, mano, pra gente é gratificante, e nós vamos ficar aqui até o final, ouvindo um por um aí, vamos ouvir o som de cada um, vamos parar risando aí com seriedade, certo, e, mano, vamos prestar atenção, vamos, é, ouvir o próximo aí, que aqui não é brincadeira não, mano, nós tamo aqui pra fazer um trabalho sério, certo, nós vamos ouvir aí, e quem tiver talento, mano, o bagulho vai ficar, certo, boas audições pra todas aí, aí, agradeço a atenção de todos aí, certo. Pouco, chefão, que eu adorei a produção, festa do chefão, esquece. Festa do chefão, visão diferente, mas não tá chamando ela, tá chamando a gente, passa no TK, busca nave quente, vinte mil no bolso, deixo preto mais contente. Esse é o primeiro pra todo mundo apoiando aqui, mano. Põe lá nos paredão, peça licença para os veteranos, do Damarapé, da Nex e o Primo, vai o de gato Felipe Boladão, Felipe Boladão, acendiu no bolo pra ficar suado, nunca acaba não é novidade, lágrima cai pra rir de verdade, não quero justiça e nem comiça. Me chamando atenção, tão descendo e rebolando na frente do paredão. Ela vem dançando, ela vem que canto, ela vem jogando como buena, fica mais revolucionada. Salve e salve família, propriamente uma boa tarde pra nós aí, certo? Diretamente da zona oeste pra só trazer uma pesadão, tchau. Sorte a todos aí, aos pequenos cintos, graças a Deus. Salve rapaziada de Nenê aí na bala, pequeno Cirovante, aguarda aí, olha o sonho aí no meio, esquece. Salve rapaziada, pequeno Cirovante, só oportunidade mil grau, todo mundo no mesmo sonho, vamos pra cima, Deus abençoe, pode ter Nenê aí, ó, bravo, respeito. É, e deixa eu falar aqui, é, nem todos aí também que tem o não, mano, nem o não, é, a desistência do barato, certo, mano? É, eu posso falar pra você que, é, quando eu fiz um trampo no MC Pedrinho, é, quando eu soltei o Dondon, foi dois dias, o meu telefone não parava de tocar, os contratantes estavam ligando. Mas, o Ike demorou dez anos pra ele estourar, o Brizola demorou nove anos, o Rian demorou oito anos. Então, a oportunidade é pra todos, velho, e a gente tem a fórmula, certo? Mas quem abençoa mesmo é Deus, o Briz, quem põe a mão na cabeça lá e fala, ó, você vai e já é, beleza? Vamos começar aí, que já tá pra lá, certo? Vou ficar com aquela jeia que seja de mão sem presa, eu sempre, pai, te amo. Tá ligado, né? Pai, mãe, filho, sobrinho, lembra? Tá ligado, né? Pai, vai. Deixei guardada a poste, hoje eu vou de popular, não dá nada. Tipo o estouro no norte, calculei minha conta, tá muito bem alimentada. Com muitas notas no cofre, boa quantia da renda já foi sonegada. Sempre cheio do pacote, até quem não como, tá dizendo sem namorada. Hoje é fácil falar, mas quantos que apontaram para o PH? Só pra me regenerar, com a mesma moeda, meu bonde não pagará. Vim de baixo, mano, eu quero o mundo, tô querendo tudo que é pra...